A reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 7 de julho. Mas você sabe o que foi definido e quais os potenciais efeitos da reforma nos indicadores econômicos? Então assista esse vídeo porque eu vou falar um pouco mais sobre este projeto tão importante para o país. Primeiro, é importante esclarecer que a reforma tributária foi dividida em duas etapas. Essa que foi aprovada na Câmara agora diz respeito ao consumo. As discussões sobre os tributos da renda e que podem abranger tributação de dividendos, por exemplo, ficarão para a segunda etapa, que podem ser fragmentadas em vários projetos de lei e não em PEC, como foi a reforma sobre o consumo. Mas antes de detalhar o que foi aprovado, quero destacar que a reforma tributária é um assunto discutido há décadas e tem como principal objetivo simplificar o pagamento de impostos no Brasil. De 2010 a 2021, a carga tributária média por aqui foi de 32% do PIB. Para você ter uma ideia, as empresas brasileiras gastam cerca de 1.500 horas por ano, ou seja, mais de dois meses somente para declarar seus impostos, segundo o relatório Doing Business, o que é muito superior à média da América Latina, que gasta em torno de 315 horas por ano. Logo, com a redução deste tempo, é esperado que as empresas se dediquem mais tempo para suas operações e menos para as pendências burocráticas. A reforma aprovada na Câmara criou o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA Dual, sendo um IVA Federal, o CBS, que vai unificar os impostos PINs, COFIS e PI, e outro IVA dos Estados e Municípios, o IBS, que vai juntar o ICMS e o ISS. Adicionalmente, houve a criação de um imposto seletivo sobre produtos prejudiciais à saúde e meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. Além de unificar vários tributos, o IVA terá uma base ampla, não será acumulativo e será cobrado no destino de consumo do produto ou do serviço. O IVA também terá três tipos de alíquotas, a padrão, a alíquota reduzida e a alíquota zero. Esse imposto zerado será, por exemplo, sobre itens da cesta básica, serviço de educação, previstos no Prouni e serviço de transporte coletivo. Bom, agora que já falei um pouco do que foi aprovado, vamos aos efeitos dos indicadores. Primeiro ponto, há uma expectativa de crescimento do PIB potencial, dado que a simplificação reduz o tempo com burocracias e tende a elevar o tempo na produção de bens e serviços. Segundo as contas da Secretaria Especial da Reforma Tributária, há uma expectativa de 12% de crescimento do PIB ao longo dos próximos 10 anos, após a implementação do IVA. A reforma tributária também pode trazer um efeito mais positivo no câmbio. No último mês, a agência de rating Standard & Poor's alterou o outlook do risco soberano do Brasil de estável para positivo. Mais importante ainda, a agência comentou em seu relatório que a aprovação da reforma tributária pode ser um upside risk, ou seja, um fator positivo para a mudança de nota de risco soberano do Brasil. Hoje, o nosso rating pelo S&P é BB-, o mesmo de países como Costa do Marfim e abaixo de países como Guatemala, Marrocos e Vietnã. Ou seja, com a melhora da nossa nota de crédito, investidores globais se sentem mais confiantes com o risco país, e com a melhora da simplificação tributária, reduzindo os riscos de judicialização, é possível que um fluxo de capitais ainda mais elevados venha para o Brasil neste segundo semestre. Bom, como próximos passos, a PEC 45 ainda precisa ser aprovada no Senado, fato que esperamos que possa acontecer neste terceiro trimestre. Vale lembrar que após a aprovação da PEC, haverá a necessidade de se aprovar leis complementares para definir alguns detalhes da proposta, como qual será a alíquota padrão e quais bens e serviços terão alíquotas reduzidas e isentas. Conseguiu entender um pouco mais sobre a reforma tributária? Então curta esse vídeo e siga o canal do BTG Pactual para ter mais acesso a conteúdos como esse. E entre no nosso site, content.btgpactual.com, que vou deixar aqui na descrição e reúne os relatórios do research aqui do BTG Pactual. Até a próxima!